Maria Angélica, a questão é que a intervenção vai fazer o debate sobre o levantamento do Fundo Petrolífero e do Parlamento Nacional. Angélica, a questão é que a gente investe em infraestrutura no profissional de saúde, mas a questão é que a gente investe em saúde. A questão é que a gente investe em infraestrutura em saúde, a investimento de saúde profissional é que tem acesso a saúde. Às vezes, a gente tem acesso a saúde. Agora, a situação é que enfrenta. Estamos emasamente com a garantia, não estamos na situação. Estamos emasamente com a calamidade, agora nós sabemos que isso é tudo. Nós estamos comandados, pois estamos abandos, nós estamos comandados. Nós estamos politizamos, para nós estamos comandados. E a Fatim Hanesang, deputado patrocinio Fernandes, que se bancada CNRT até tem, Covid-19 na Oste-Timor-Leste mesmo que enfrenta, então precisa preparar a condição de saúde. Entretanto, o agora Timor-Leste se mantém o caso positivo ida da Covid-19, se cumprir quarentena no Atos Rua Racing consegue passar o nosso quarentena durante o Rua Racing Haat. Celestina Teles, Elugayu, Jemen.